Isso é um pássaro, um avião, uma codorna, não bem, isso é o Alpha chegando na sua base Aqui na sua base é minha, bem, socorro meu Deus do céu, moleque, vai, vai, corre meu Deus do céu Alpha, corre desse trem, anda, sei lá, pula, faz alguma coisa, pelo amor de Deus Não morre aqui Alpha, não passe essa vergonha, pelo amor Alpha, não faça isso bem Olha só Alpha, fiquei com 70 de vida, tropa, quase, que o Alpha vai poupar Foi fazer graça e quase que morre ali pro rastreador, né E bom galera, isso aqui são dois players, tá, que fizeram a base deles aqui perto de Harbo Agora se for aproveitar que eles ficaram off também, né, tropa, é o terceiro dia Então é o nosso objetivo, né, a nossa missão agora é começar a limpar o mapa, certo Então todas as bases, todos os quadradinhos que tiver aí, a gente vai começar a limpar, vai começar a raidar tudo, beleza Deixa eu entrar aqui pra dentro logo, opa, tem carro aqui, será que tem glute? Deixa eu terminar de encher logo essa vida aqui, tropa, senão vai acabar aparecendo alguém aqui, né Acaba dando counter-hide aí, e quanto menos vida você tiver, é, você facilita mais Para o seu inimigo, né Deixa eu só ver se tem lute aqui nesse carro Tem combustível? Pelo menos tiver um combustívelzinho já tá bom, não tem nada Platina tá, tá pobre Sai desse carro, Alpha, é pra olhar o baú Ah, é porque tem um negócio de carregador, tá bem na frente Tem uma coisa, capacete de osso, pedra, não vou pegar nada não Tem nada aqui, presta Esse carro a gente vai levar pra base também, né, aproveitar carro de lute Aproveitar, ó, bom, apesar de tem quatro baús só, mas já ajuda, né, pra gente carregar o lute também, né, tropa Ó, então vamos começar a raidar lá por cima, eu acho Será que tá dentro? Tem munição, beleza Acho que tem um lá em cima só que tá com munição, né Então vou ficar aqui, aproveitar pra poder dar cobertura pro outro, ajudar o outro pra dar cobertura aqui embaixo Enquanto os outros dois raidam lá em cima, beleza Aqui, tropa, eu não posso ficar raidando, tá, porque como eu falei pra vocês, ainda continuo jogando no iOS, tá, tropa Não troquei de celular ainda, vou começar a fazer live, mas é no PC, tá É, o mobile, tropa, pra quem tá perguntando, o mobile, no caso do celular, como eu jogo no iOS Ainda continua saindo, tá, o que que eu fiz, tropa, pra poder conseguir jogar É, mesmo jogando no iOS, depois de tanto lag, ainda que cada atualização, vocês sabem que cada atualização que o jogo atualiza Piora dez vezes mais, né, eles tentam arrumar e na verdade eles pioram muito mais Então galera, pra falar pra vocês o que vocês tem que fazer Meu Deus, ai meu Deus, eu vou morrer a água Falou, meu Deus do céu, Pratino, você tá parecendo um Pratinovis que vem Então galera, a dica que eu tô pedindo pra vocês é diminuir bastante o leite Não vai parar de sair o jogo, tá, tropa Não vai parar de sair no iOS, porém ele vai lagar muito menos, tá É, você não pode colocar skin, tropa Vai lá, se você tiver skin de parede, enfim, qualquer tipo de skin, baú, qualquer coisa Não, exceto a skin de arma, né, ou skin de roupa, essas coisas podem usar Mas skin da base, ó, você tira, tá lá no lobby, tira todos os instatos que você tiver Tá, tá lagar muito, muito Eu cheguei nessa conclusão, galera, porque a base aqui, onde a gente tá fazendo, é uma base muito grande Tá, uma base pra esclare, é, pra esclare Uma base pra esclare, uma base pra clã, no final, eu vou fazer uma base, tá A base é muito grande mesmo É, e a base tem skin, tá, não, a base, é, completamente feita de skin E quando, conforme a gente tava, é, fazendo a base, a base foi feita inteiramente a base E depois a gente foi upando devagar, né É, agora a base já tá pronta, troca Mas conforme eu percebi, galera, que conforme você vai upando a base Vai dando lag, o lag vai aumentando E agora o alfa não pode nem sequer nascer dentro da base Porque eu tô jogando em duas formas No celular eu não consigo nascer dentro da base Nem mesmo você matando, né, você mata Antes você, eu entrava na base, jogava normal Aí foi upando as paredes, foi aparecendo as skins, né Pra quem não sabe, as skins só aparecem na base Depois que você upa a base, a paredes da pele ou da cidade, certo? Quando a parede pede pede madeira e pede, a pele não vai aparecer Então, com isso, eu tenho a confusão, né Quanto mais você coloca skin, mais vai lagar o seu celular, tá? Mais vai pesar o seu celular Então, agora, eu só fui upando, galera Eu só fui upando a base pra aparecer nas skins da parede Agora o alfa não pode nem sequer mais nascer na base Porque eu tô jogando com duas contas, tá? Uma conta, eu vou lá Eu machar essas coisas e saio pra farmar Enquanto essa conta do celular eu uso apenas pra poder raizar, entendeu? Essa é a dica que eu dou pra vocês outros Pra quem tá perguntando, né Seu jogo parou de cara chata? Parou de sair sozinho? Não, galera, não parou, tá? Continua do mesmo jeito E como vocês sabem, a cada atualização que eles atualizam Toda quarta-feira piora muito mais, galera Tá praticamente impossível de jogar esse jogo Mas, enfim, galera Como eu falei pra vocês ontem, né No vídeo de ontem, tá Não tem outro jogo, galera Bom, tem um jogo aí agora que tá saindo É... Vou deixar aqui na descrição do vídeo também O nome do jogo, tá? Que eu até bati no oqueiro Mas não consegui entrar no jogo ainda Certo? Mas é um jogo de mundo aberto também, galera É um jogo bem legal também Pode ser que eu vou começar a jogar ele também Vou começar a ver como é que ele funciona e tudo Vou começar a trazer dica pra vocês também, certo? O que é isso aqui? Será que é teto? Acho que é só teto Deixa eu subir aqui pra ver É, acho que é só teto mesmo, galera A base é até bem pequena, né Bom, é base pra duo, né, galera Então é base pra duo E eles estavam fazendo duas bases Então acho que eles queriam se separar, né Cada um ficava numa base Aí um ajudava o outro na hora de raid, né Deixa eu ver o que tem aqui Ah, tem uma escutilha aqui Acho que já vai explodir Deixa eu vulgar aqui pra ver Aqui só tem outro teto Então beleza Tem que ir pela escutilha mesmo Que fica mais barato, né Colocar a mira aqui de volta Pra quem não sabe, galera Você tira a mira da arma Você consegue ficar bugando Você chega no canto da parede E aí você fica apertando pra mirar, tá? Você fica bem de ladinho pra parede Fica apertando pra mirar E então a sua arma vai bugar Você vai ver a parede Atrás da parede Ou atrás da porta Lembrando Se a parede de ferro Tiver virada Aí você não consegue olhar, tá? Se você conseguir É muito pouco, tá, gato? Ó, tem um roof aqui Tem outra porta O roof tá blindado Será que o gabinete tá aqui debaixo? Eu acho que não, hein Eu acho que não Porque seria muito fácil aí, né, troca? Porque se a pessoa viesse por baixo ali Eu já dava de cara com o gabinete Então eu acho que não tá ali, não Pode ser que eles colocaram Esse roof ali blindado Só que a pessoa gasta 13 C4 ali Ou 13 rocket À toa, né? Beleza, já explodiu outra lá Agora vai começar a explodir a parede E poder começar a entrar dentro do loot, né? O loot já aparece A parede de meia Já tá atrás dessa parede blindada Ó, beleza Tá quase abrindo já Nossa, eu já tô sem bandagem praticamente, né? Usei minha esquina tudo Porque pulando, fazendo graça, né, Platinovski? Beleza, já explodimos ali Agora vamos só explodir essa parede, troca? E explodindo a parede aqui A gente já tá, acho que no loot já, né? Porque atrás dessa parede aqui Se você bugar ela Você já vê o loot atrás dessa parede aí, troca? Falta muito, né? Uma boa peita só já era Aqui, pra quem não sabe também, galera Não é 13C4 na parede de stealth, tá? Você coloca 12C4, ó O que eu falei pra você Já tá o loot aqui, ó Tem mais uma porta ali ainda Pra gente poder explodir, né? Como eu falei pra vocês, galera Você usa 12C4, tá? Ou 12 Rocks E a gente coloca uma boa peita Uma bomba óleo A parede vai ficar só o desenho dela A gente coloca uma bomba óleo Que é muito mais barata Do que uma outra C4, né, galera? Vou explodir a cama É a cama grande Não dá pra explodir com munição, né? Dá, dá, né, galera? Mas você vai acabar com a sua munição E a cama não vai explodir Vai acabar quebrando a sua arma, né? Por isso que eu falo Outra dica eu dou pra gente Olha o gabinete aqui, galera Ali o gabinete Beleza, a base é nossa Vou só tentar colocar Ó, ó, ó Ó, ó, ó Vai acabar morrendo bem Beleza, vou pegar o gabinete aqui na mão, galera Já vou ficar apertando e clicando Pra poder não pegar o gabinete da outra base, certo? Porque tem mais três gabinetes de volta da base Então uma pessoa coloca pra explodir E a outra já fica com o gabinete na mão Apertando, tá, galera? Se você não fizer isso Quando você explodir o gabinete Ó, já deu certo, tá vendo? O gabinete já é nosso, galera Então se você não fizer isso É, o gabinete vai ficar pegando O gabinete que tiver perto, tá? Deixa eu dar permissão aqui Beleza A Josanete é a outra conta Que o Alpa tá usando Beleza, galera Agora a gente vai juntar todo o loot aqui Eu vou começar a mostrar pra vocês, tá? Deixa eu dar pra mostrar mais um aqui Vou começar a mostrar todo o loot pra vocês aqui, galera A gente vai juntar tudo Eu já vou mostrar o loot pra vocês De tudo que a gente conseguiu aqui, certo? Ó, como eu não tava... Eu até, na verdade, eu pensava que não teria muito loot, galera Porque por ser dois duos, tá? Uma duos, na verdade Eu não vi essa duos farmando hora nenhuma, galera Então Eu realmente pensei que não tinha loot aqui Mas olha só Tem muito loot mesmo A gente conseguiu até mesmo aquela bala melhor, né? Aquela base perfurante Que é a que dá muito dano na arma, tropa Isso deixa muito apelão mesmo Olha só o tanto de loot, galera Tinha muito loot mesmo Pra ser uma duos, né? Isso que tem até a bag do jogador aqui Do clã Que tá tudo cheio já, né? Ó, essa caixa que eu acho que já mostrei Essas daqui, não Ó, tem muita chapa, galera Muita chapa mesmo Olha o tanto de ferro O ferro que a gente tava precisando pra terminar de upar a base Agora já vai ter, né? Bastante cartão também Muito cartão azul e roxo Muita arma também Ó, muita fama Essa fama que a gente gosta de usar pra poder farmar E vai ser muito bom, né, tropa? Roupa de ferro também Roupa de steel, se não me engano Que eu vi aqui Ó, mais famas Cara, isso vai ajudar bastante, tropa Esse daqui eu acho que tá vazio Esse baú É, esse baú aqui eu acho que tá vazio Que a gente deixou aqui Vou colocar mais loot Agora já estão explodindo o loot lá de fora Ó, roupa de steel 4K de pólvora aqui, né? Bom, galera Vou aproveitar também E mostrar pra vocês O tanto de centro Que a gente pegou nessa base Olha só É muita centro, tropa Isso aqui a gente vai levar tudo lá pra base Tudo, tudo, tudo A base vai ficar insana, tropa Muito rastreador mesmo Isso aqui é de uma base boot Que o cara que pegou, tá, tropa? Pra quem não sabe Tinha uma base boot Que nasceu aqui do lado E agora a gente vai só Uipar aqui, tropa Então é esse O vídeo vai ficando por aqui E já acelera, ó Se você não for assistindo o canal Já acorda e se inscreve, bem Tamo junto, é nóis Valeu Obrigado Cadê sua base, bem? Vai acordar amanhã Opa, meu Deus Quem raidou minha base? Vou falar pra ele Eu não sei quem fui, bem Tchau, obrigado Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau